E agora, um clássico da música crepeira. Vou explicar para vocês o contexto da música crepeira, a diferença entre a música sertaneja. A manifestação espontânea do nosso povo é a catira, o rei de reis, o lugar, enfim. Esse tipo de função que inclui vários elementos para se formar. Por exemplo, o rei de reis no embaixado do rei de reis tem, chega a ter até 15 muitos elementos. Catira, 12, 14. Bom, com o advento do rádio, em São Paulo, principalmente, eles começaram a fazer programas que iam naturalmente para o interior. Então, eles queriam usar a linguagem do interior. Então, tinha que ser essa linguagem. Os ritmos do Brasil, as funções do Brasil. Mas o estúdio, muito pequeno, com um microfone desse tamanho. Então, o rádio já fez duas coisas com a música espontânea do nosso povo. Primeiro, cortou os elementos. Os outros elementos são além da dupla. Porque não cabem no estúdio. Então, só restou a dupla. Só os dois encantavam. Outra coisa que fez. Vocês aqui conhecem muita moda de viola. Geralmente, a moda de viola demora até 15 minutos, 10 minutos. Depois, a moda de viola, aqui tem os oito pés diversos. Meia hora, cantando a mesma moda. No rádio, o público cortaram isso. Em 233, 4 minutos no máximo. Então, todas as coisas da rádio cresce com a música espontânea do povo nosso. Cortou. As pessoas, o que enfeitava, caixas, várias vozes, o som, o que não teve a dupla e o tamanho da peça. Passou até 3 minutos. Bom, e daí começaram a surgir duplas e duplas e duplas, compondo coisas do cerdão. E isso foi a música Caipira. Que a gente chama esse fenômeno, que o nome é da música Caipira. Porque surgiram as grandes duplas. O Nick Tinoco, o Zachary, 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 etc. E essas duplas começaram a disputar. As gravadoras viram que era uma coisa rentável e começaram a disputar essas duplas. E essas duplas foram as mais famosas. Por esse novo, muitas e muitas duplas, essas duplas que você teve eram as campeãs de audiência, como você dizia assim. Bom, e daí a gravadora do interesse de diversificar o mercado e ganhar mais dinheiro, também começou a investir em versões, cascatinianas fazendo versões do Paraguai. E começou a fazer experiência, por exemplo, dentro de grandes alestrárias que só cantavam com viola, a música preferida sempre cantar os ritmos do Brasil, por exemplo, por robo, atua, pulutu e com instrumentos do Brasil também. Viola, colombo e salmão. Aí eles começaram a usar. O cinema mexicano fez muito sucesso no Curitiba, que nos deu para o Brasil. Começaram a fazer experiência. Começaram a colocar saia, trompetes, canção rancheira. E aí começou a semente da música, questão do sertanejo, que é o sertanejo. Até que veio o Leopoldo Robertinho, que é que você gosta do rock e rio, Milonard Serri, Viomote Malari, o violão de cantantismo mexicano, e Milonard Serri, que foi o grande estromo dessa música sertaneja. E eles não cantavam nada para o Brasil, só motivando ele. Eles cantavam ritmos do Paraguai, como Guarulha, Tchamane e Pó, Paraguai, boletos e ritmos do Norte, do México, canção rancheira, o rito e o apanho. E com a instrumentação desses países. Então, acabou-se a música caipira. E foi daí que eles passaram por essa frase e chegaram a hora de música romântica, tipo Roberto Gárcio. Mas nesse contexto da música caipira, que foi um contexto mais ou menos de 40 anos, ou não sei se, 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 fizeram coisas delícitas. Um dos clássicos é Shalom. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos lá. 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 Vamos lá.